Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Jazz Sinfônica Brasil, para ficar na memória. O espetáculo que veremos hoje conta a história do reggae, com um repertório que inclui músicas de Bob Marley, Gilberto Gil e Scatalites. Unindo o pop e a música erudita, o reggae em concert mostra a versatilidade do gênero musical nascido na Jamaica, com um toque especial da Jazz Sinfônica, que está muito bem acompanhada. Junto aos craques da banda Leões de Israel, a apresentação de hoje tem ainda a participação de Dada Yut e Junior Dredd, cantores de reggae conhecidos internacionalmente. Rodrigo Piccolo, vocalista da banda Mato Seco, o cantor Kila Man e Tati Portela, ex-vocalista da banda Chimahuts. Com vocês, agora, um mais do que especial Jazz Sinfônica Brasil. Boa noite, São Paulo! Boa noite, São Paulo! É isso aí, viemos aqui pra cantar o amor. Cantem, cantem, cantem com a gente! E aí, viemos aqui pra cantar o amor. Quero ouvir vocês! E aí, viemos aqui pra cantar o amor. 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 Plexi! Plexi! Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que me virou, desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a rua me dá voltas pelo céu E mexe tanto com presente quando ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração Cantei! Evite! E o amor Invada sua casa, coração Que o amor Invada sua casa, coração Que o amor Invada sua casa, coração Saia! Não caia! Na navalha E corta sua cabeça Sempre adotou o que você precisa descobrir Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Tocando um pouquinho das voltas pelo céu E mexo tanto com presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O que eu amo ! O que eu amo ! Preiça pleita O que eu amo ! Invada a sua casa, coração O que eu amo ! Invada a sua casa, coração O que eu amo ! Invada a sua casa, vai, pula, pula, saia Não caia na navalha Que conta a sua carne sangra O que você precisa descobrir Mas tem que dar Que o amor Que a sua carne sangra o coração Que o amor Que o amor Cristo é o seu final Cristo é o seu final Cristo é o seu final Please don't stop me Please don't stop me E agora eu chamo aqui, ó, à frente, a Luana Jones. Cadê a Luana? Palmas pra ela, por favor. Boa noite. Black woman, ooh, black woman. Light me up, drive along. You're trying to be like rocket's road. You get the heaviest load. To be summoned, to be loved. To narrow your mind on the half for long. Forgive up now, just pray for a strain now. For you I dedicate my soul. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E a merxandise I glimfuse it What he won't refuse it Intrometer got this piece But no need I'm back now Free I'll stand one back now You help me to save my song La 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 Woo a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 O Slavery Day O Slavery Day O Slavery Day Eu digo, oh, lembre-de-de Me lembre-me Me lembre-me Oh, lembre-me Esse foi o Junior Dread, agora com vocês a Tati Portela, Tati, por favor Entrando ali Oi, gente I'm still in love with you, boy I'm still in love with you, boy I'm still in love with you, boy I'm still in love, I'm still in love with you You don't know how to love me Oh, oh, oh Not even how to kiss me Oh, oh, oh I don't know why I love you, baby I'm still in love I'm still in love with you, boy 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 You don't know how to love me Not even how to kiss me I don't know why My baby, 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 baby I'm still in love I'm still in love with you, boy I'm still in love with you, boy I'm still in love with you, boy I'm still in love with you I'm still in love with you You know I've got to love you, love you Love you, baby, baby Somebody will love you more, love more I love you more Nobody will ever love you, love you, love you No more, no more Oh, I love you, I love you, I love you I'm still in love with you Obrigada, gente! I'm still in love I'm still in love You shelter me from warmth Gets me warm Gets me warm So You gave my life to me Set me free Set me free The finest years I ever knew The solid years I had with you I will give everything I own Give my life to my heart My hope I will give everything I own Just to have you once again If there's someone you know That won't let you go And take it all for granted You may lose them one day Someone takes step away Someone takes step away And you don't Hear a word and say I will give my life to me I will give everything I own I will give everything I own Give my life to my home Just to have you once again Just to hold you once again Oh, yeah Oh, yeah Everything for you But if there's someone you know That won't let you go And take it all for granted You may lose them one day Someone takes step away And you don't Hear a word and say I will give everything I own Give my life to my heart My hope I will give everything I own Just to have you back again Just to talk to you once again Just to love you back again Just to talk to you once again Oh, yeah Everything, everything Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 I say go, go Johnny, Johnny be good He used to carry his guitar in a gun he sang Sitting in the tree on the great road track Old engineer in the tray sitting in the shade Swimming with the rhythm that the drivers made People passing by would stop and say Oh my, oh my, I want a boy to play I say go, Johnny, Johnny be good tonight I say go, Johnny, Johnny be good Mama said, son, you're gonna be a man All right, to be a man You got to be the leader of the reggae band Skagga, skagga, skagga People coming in from islands around To hear it play when the sun goes down Boy, someday you'll never be in the light Say Johnny, Johnny be good tonight I say go, go Johnny Johnny be good tonight I say go, go Johnny, Johnny you're about to be cool I say go, 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 go Johnny be good tonight I say go, go, go Johnny Johnny be good I say go, 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 go Gary Johnny be good Muito obrigado He say go, Johnny be good A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?